Olá, você está na DocNews, a sua fonte de informação de saúde com evidência científica. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de assinar, dar o like e também marcar o sininho para saber quando vídeos novos entrarem aqui no canal. Eu sou o doutor Luiz Fernando Correia e hoje a gente vai conversar sobre esse vírus mutante que apareceu na Inglaterra e que está assustando o mundo de repente. O mundo inteiro se viu surpreso ontem, num domingo, quando o governo inglês resolveu endurecer as medidas de restrição de movimentos, elevando o nível de alerta para o nível máximo por conta do diagnóstico de uma mutação do coronavírus e que isso seria a causa do aumento excessivo do número de casos, principalmente na região de Londres, no sul do país e no leste da Inglaterra. Bom, vamos entender essa história. O vírus, o coronavírus, ele é um vírus que muda bastante, como todos os vírus geralmente o fazem, principalmente os vírus que causam doença respiratória. Para a gente ter uma ideia, desde o início da pandemia já foram diagnosticadas mais de 13 mil mutações no vírus, no coronavírus, o Sars-CoV-2. Porém, essa mutação, identificada no Reino Unido em setembro, foi anunciada ao mundo numa reunião científica em 8 de dezembro e ontem passou a ser a justificativa para o endurecimento das restrições de movimento, principalmente na Inglaterra. O que se trata? Essa mutação trouxe de diferente 23 alterações genéticas na estrutura do vírus. O que poderia, potencialmente, por se tratarem de mutações e variações genéticas que afetam a região do vírus que faz contato com a célula humana, aquela espícula, aquela pontinha da coroa do coronavírus, que dá nome ao próprio vírus, enfim, essa mutação ou essas alterações poderiam tornar esse vírus mais infectante. Um alerta importante foi feito de cara pelas autoridades inglesas. O vírus, apesar de ser mais infectante, não parece causar doenças mais graves e, muito menos, ser responsável por um número maior de mortes nos pacientes que ele infecta. Isso já é muito bom. Além disso, a preocupação toda é com relação à relação desses vírus com as vacinas. Mas a gente vai chegar lá. Então, a Inglaterra detectou a circulação desse vírus em setembro, começou a monitorá-lo. Em dezembro, ele passou a se responder por 70% dos vírus que causavam doenças e casos novos na região de Londres, no sul da Inglaterra e no leste do país. Daí o alerta e o endurecimento das medidas de limitação de movimentos. Além disso, o governo inglês tem uma coisa muito interessante. Ele criou um consórcio de sequenciamento genético que vem fazendo uma quantidade muito grande de exames genéticos nas amostras de vírus colhidas. Para se ter uma ideia, eles são capazes atualmente de sequenciar mais de 1.500 amostras por semana e isso desde o início de novembro. Daí, provavelmente, por isso ficou mais fácil identificar essa variação genética nos casos novos que estão acontecendo. Essa mesma mutação já foi identificada na Holanda, na Itália e também na Bélgica. E isso preocupa, porque, afinal de contas, ela provavelmente vai se espalhar pelo mundo e ocupar o espaço ecológico. Vamos entender que o vírus muda para ficar mais eficiente. E um vírus é mais eficiente quanto mais ele for capaz de infectar mais pessoas, porque ele consegue ser transmitido para um número maior de hospedeiros humanos. Mas ele também é mais eficiente na medida em que ele infecta mais gente, mas ele não mata mais gente. Porque, afinal de contas, se ele matar muito rapidamente o hospedeiro, como é que ele vai ser transmitido? Portanto, de cara a gente já entende que as evoluções genéticas que permanecem e começam a se espalhar mais, são aquelas que dão vantagens adaptativas ao vírus. Bom, vamos à questão das vacinas. Muita gente passa a ficar preocupada, porque, afinal de contas, as vacinas, muitas delas utilizam proteínas parecidas com as proteínas das espículas do vírus para que o nosso corpo faça anticorpos. Porém, essas alterações e todas as outras 13 mil variações genéticas, mais ou menos, que eu falei que já foram detectadas até hoje, não trouxeram nenhuma mudança estrutural tão importante a ponto de afetar o funcionamento possível das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Isso pode acontecer no futuro? Com certeza pode acontecer no futuro, como, aliás, a gente já está acostumado, acontece com o vírus da gripe. Mas isso é coisa para daqui a dois, três anos a gente se preocupar. Nesse momento, o mais importante é, diante do alerta feito pelo Reino Unido, é aumentar as precauções de se evitar a contaminação, ou seja, utilização de máscaras, evitar aglomerações, lavar as mãos frequentemente e utilizar o álcool gel. Com isso, você vai conseguir diminuir a circulação do vírus, seja o vírus que já está circulando por aqui no Brasil, ou seja, qualquer outra variação que apareça daqui pra frente, até que a vacina consiga ser aplicada num número muito grande de pessoas e a gente consiga controlar, por fim, a pandemia. Coisa que vai acontecer, com certeza, em 2021. Eu sou o doutor Luiz Fernando Corrêa, você está na Doc News. E não se esqueça, depois de assistir o vírus, dá o like e também assine o canal e marque o sininho. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!